Na, na, na... Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobre dor dos sete mares Quis navegar, eu quero Quis evitar seus olhos Mas não pude reagir Fico à vontade então Quando certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir E se entre Garota eu vou pra Califórnia Viver a vida sobre as ondas Ou ser artista de cinema O meu destino é ser estar O vento beija meus cabelos As ondas lambem minhas pernas O sol abraça o meu corpo Meu coração canta feliz Dança até sem saber dançar A gente às vezes sente e sofre Dança sem querer dançar Na nossa festa vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Então Alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Me dá um beijo então Aperta minha mão Tolice é se ver assim Sem aventura Deixa ser Pelo coração Se é loucura Então melhor não ter razão Apenas não te quero mais Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que feriu por dentro Natural que seja assim Seja assim Tanto pra você Não te quero mais Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risadas Assim caminha a humanidade Em passos de formiga e sem vontade E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Toda, 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 forma Toda forma de amor 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 O que é isso?